Neste domingo, dia 5 de junho, morreu o ator global Rubens Caribé, aos 56 anos em São Paulo. O óbito foi confirmado pela diretora por meio do Twitter. Ao longo dos anos 90, o ator ficou conhecido pelos papéis de galã em projetos da TV Globo. Vejam algumas imagens. Rubens Caribé em cena de Anos Rebeldes. Ele também em cenas de Fera Ferida, novela de 1993. Rubens Caribé, a minissérie Contos de Verão. Essa imagem é da novela Sete Pecados. Você em todos os jornais, todos. O ator também era cantor e bailarino e, segundo informações, ele faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. E aí